Boa noite meus amigos, com mais um videozinho aqui no canal, quem não é inscrito já se inscreve para dar aquela forcinha para nós, não esquece de compartilhar, comentar e ativar o sininho também. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui duas plantas do mesmo cruzamento, olha só, duas vincolores, essa aqui deu a flor maior, porém a pétala dela não é flameada, tem um levezinho risco ali, mas pouca coisa. Já essa, olha só, além dela ser vinicolor, ela é flamea, flameou a pétala. O que eu vou buscar nesse cruzamento aí? Eu quero firmar essa característica, então essa planta eu vou descartar para cruzar de volta. Eu vou fazer um cruzamento selfie, o que que é selfie? Eu vou tirar a polínea dela mesmo e colocar nela. E outro cruzamento, eu vou fazer cruzamento entre irmãs. Eu estive lá no Orquidário Gálsia agora, atrás disso aqui, olha. Isso aqui é a polínea, foi tirada da linha, da planta irmã, eu vou botar a foto aqui do lado para vocês verem, que também saiu flameada. Vou pegar uma polínea dessa com um palitinho aqui, deixa eu puxar o palito ali na coluna, que daí ela fica pegajona ali. Vamos apanhar. Vamos apanhar com a polínea aqui, olha. Pegou a polínea ali, olha. O que é que eu vou conseguir com essa polínea? Vou abrir o labelo para você ver bem e vou botar lá dentro do labelo ali naquela parte do ovário da planta. Pronto, agora ela está fecundada, a partir de amanhã ela vai começar a fechmochar essa flor e aqui atrás ela vai começar a formar a cápsula, que vai ficar pronta daqui seis a nove meses. Esse outro polínea que eu vou guardar, para futuramente querer fazer outro cruzamento. Ela dura até de um ano para o outro, guardada na geladeira, também conservada. E eu cruzei uma irmã que também saiu flameada, qual a minha intenção? É firmar esse colorido de flame ou talvez acentuar até mais. Depois eu vou fazer um selfie também para ver. Só que o selfie ela pode voltar para trás, puxar a mãe ou a avó. Aí vai ficar lisa-se de volta. E eu cruzoi uma duas irmãs, duas do mesmo colorido para acentuar. Vou botar de lado da placa aqui, puxar a polínea para fazer o cruzamento. Isso eu vou tentar explicar para vocês hoje, né? Mostrar a diferença também de base de cruzamento, né? Pode acontecer. E como a gente faz para procurar melhorar o tomodismo, né? Acentuar as características das plantas. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado!